De 9 a 11 de outubro aconteceu no campus da UFT de Gurupi a quinta edição da Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi. Esse ano, com o tema Bioeconomia, Diversidades e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável, o evento contou com palestras, minicursos, exposição de trabalhos científicos e muito mais. Essa quinta edição trouxe a oportunidade de abordar alternativas renováveis em substituição ao uso de matérias-primas e produtos de origem fóssil no combate às mudanças climáticas. O SICTEG faz parte do programa Inova Gurupi e a Universidade Federal do Tocantins foi parceira na sua realização. Esse evento permite a exposição e participação e dá oportunidade para pesquisadores, alunos, graduação, pós-graduação, de mostrar o desenvolvimento de suas tecnologias, seus produtos. É um evento que permite também para que a Universidade interaja com a sociedade, um evento que se fortalece a cada ano, de forma que a Universidade, então, marca sua presença, fortalece a sua imagem e, acima de tudo, cumpre com a sua missão institucional. Acho que a Universidade, quando vem para a Gurupi, junta-se a outras instituições para discutir inovação, para discutir tecnologia e é um momento, é uma oportunidade de se aproximar da sociedade com os produtores e com as pessoas de um modo geral e colocar todo esse conhecimento para a sociedade. Então, mais uma vez, a Universidade presente em eventos como esse mostra toda a nossa importância. Esse evento é extremamente importante porque reúne tanto pesquisadores como empresários, como a sociedade, para pensar pesquisa, pensar produtos, processos. Já que a gente está aí nessa onda de inovação, é importante não só para o campus de Gurupi, é para todo o sul do Tocantins. A gente começar a pensar esse novo modelo de educação. Quando nós falamos de popularização, quer dizer exatamente isso, é ir para os diversos cantos do país para mostrar a potência, a importância do ponto de vista do que é o Brasil em ciência e tecnologia. Não pelo evento que acontece agora, mas é por todo o caminho que as pessoas que chegaram até aqui estão fazendo. Pelos professores que orientaram, pelas exposições que estão acontecendo, pelos debates que surgem abrindo portas para várias outras possibilidades. Então a importância para o Ministério de Ciência e Tecnologia é porque são pessoas que estão discutindo o rumo da ciência e tecnologia para o país.